O Alex Maranhão erra mais um passo. O Boa também. O jogo deu uma caída nesses últimos minutos. Mas o Criciúma vem com o João Henrique. Grande jogada do João Henrique. Tocou para o Lucão. João Henrique na cara do gol. Driblou o goleiro. Vai marcar. Moreira de novo. Carlos Eduardo. Agora tentativa no fundo. O Henrique na grande área. Limpou para tentar finalizar. Bateu para o gol. Defendeu o Neto. Gol. Boa jogada. 1, 2, 3, 4. Tocou bem na frente. Gol. Bola com o Barreto. Barreto fez boa finta. Dentro da área. Achou o espaço. O João Henrique mandou para o gol. Gol. Do lado o Ney não deu em bola. Esse é o Caio Rangel. Disparando na área. Chegando já o João Henrique. Caio tirou o Ney com muita facilidade. Tentou o João Henrique. Já está na área de esquerda para trás. Jamie. Gol. Tocou. Terciola. Teco. João Afonso com o peito. Recuo errado. Botou na frente. Pintou o gol. João Henrique bateu. Gol. Tocou. Toda partida perigosa. Com estilo. A finalização do João Henrique. O que é isso aqui? Para salvar aqui atrás o Criciúma. Diego Ivo passou, desviou, a bola sobrou para o João Henrique. Não tem ninguém do Criciúma na área para receber. João Henrique, agora sim, chega de trás o Silvinho. Vai o Silvinho, encarou o Ayrton. Puxou o pé direito, o Silvinho faz lançamento, o João Henrique amortece para trás, Alex Maranhão e a batida de Canhota para fora. O bom goleiro, João Henrique de bicicleta, que lance lindo do Heriberto Ilse. Rodô. Cabeceio, tentar pegar uma sobra, o Rodô for entrando sua defesa. Vai para a bola o João Henrique. Levantamento em curva, a bola vai passando, o gol contra. Gol! Vem João Henrique. Bela jogada dentro da área. Maranhão vai! Vai com o João Henrique. Cruzamento, a bola vem chegando e é chegando o Alex Maranhão. Maranhão vai! 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 E o João Henrique tem tudo a ver com esse placar, em dois gols, olha que lindo o lance, João Henrique tentou o chapéu no segundo, saia dando lençol no primeiro, tentou também. E o João Henrique tentou o chapéu no segundo. E o João Henrique, agora é a vez dele, camisa 10 do Criciúma, tentou o cruzamento, foi ao chão, ficou pedindo pênalti. Pênalti! Música 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 Fábio Sanches para Júnior Viçosa, foi desarmado pelo Edson Borges. Vai levando a bola, João Henrique, ainda o João Henrique, abriu bem ali na esquerda para o Alex Maranhão. Música Tudo valendo? Tudo valendo. Isso aí também. João Henrique com a bola, atenção João Henrique de canhota, ouvir desvio. E o Júnior Viçosa, o Júnior Viçosa, o Júnior Viçosa, o Júnior Viçosa. Música O João Henrique tocou bola lá na esquerda. Encostou, bola pelo meio O cruzamento é bom, João Henrique Virou, bateu pra fora Pra fora Mas com desvio, escanteio Pro Criciú Don't try this yourself É expediante Pro Criciú Pro Criciú